Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no Conhecimento da Vida. Eu sou eu, Kai. O dia de agora é um aforismo filosófico, é um AF, do episódio 21 da primeira temporada de Star Wars The Clone Wars. Série animada. A frase longa, eu não sei se vai encaixar no título, talvez eu tenha que resumir. Eu fiquei naquele esquema bem bizarro de estar tudo condensado o título da... da frada... o título do vídeo, né? Mas vamos lá. A frase interessante, vamos ver se eu dou conta dela. A última foi complicada de fazer, eu me embananei. Eu achava que devia ter uma palavra diferente ali, que em vez de custo devia ser prejuízo, porque custo ele tem uma ambiguidade terrível, que não dá pra saber se é um custo passado ou se é um custo futuro. Eu acho que é uma palavra extremamente ambígua, mas prejuízo quer dizer o futuro. Custos não dá pra definir se ele tá no custo de pagamento, ou seja, de processo, ou custo de finalista, onde ele custou tal coisa. Então, foi trampo. Mas voltando, passar aqui pra vocês a tela, pra vocês verem a frase do dia. E a frase do dia é a seguinte. Compromisso é uma virtude a ser cultivada, não uma fraqueza a ser desprezada. Eu acho que a tradução do Legender foi praticamente isso mesmo. Foi compromisso é uma virtude a ser cultivada, não uma fraqueza a ser desprezada. É uma frase bonita. Vamos ver o que a gente pode fazer com ela. De acordo com o nosso colega Legender, ele traduziu o compromisso com o artigo. É uma virtude a ser cultivada, não uma fraqueza para ser desprezada. De fato, é uma tradução pontual. Então, temos aqui o compromisso. Palavra. Análise conceitual. Vamos por palavras. Compromisso. O que é um compromisso? Compromisso é um contrato. Compromisso é uma espécie de laço, uma espécie de nó. É um modo de se ter uma espécie de conduta, uma espécie de, enfim, definir o seu destino, delimitar certas regras, delimitar certa conduta. É quase como uma promessa. Você tem um compromisso de acordar cedo para ir na escola, porque você é obrigado a ir na escola. Você tem um compromisso de acordar cedo para ir no trabalho, porque você é obrigado a ir no trabalho. Você pode romper esse compromisso? Pode romper o compromisso. Só que tem as consequências, né? Se for um compromisso, digamos, que está num contrato de serviço, e se você romper o contrato, pode ter, se devolver o dinheiro. Ou um contrato de aluguel. É um compromisso também locatário. Ou um contrato de casamento. É um compromisso que tem ali os padrões morais de fidelidade, na tristeza e na alegria, na morte e na vida, não sei. Casamento, né? Compromisso é esses laços sociais. Eles são feitos entre duas pessoas. Os compromissos, eles são jurídicos. É uma terminação de forte jurídica. Ou seja, tudo aquilo que é um contrato que é normativizado, que é, digamos, legalizado por um Estado, por alguém que possa punir ou, ao mesmo tempo, não punir, mas observar, né? Ele supervisionar, ou como o contrato está sendo aplicado. Então, se você tem um casamento, se você rompeu o compromisso, rompeu o contrato, ou um contrato entre amigos, pode ser um contrato não escrito, pode ser um contrato verbal, pode ser um contrato de interação espontânea. Mas, de um modo ou de outro, é um compromisso. Você tem um compromisso de não agredir seu amigo, sei lá, xingar ele. Ou você tem um compromisso de não roubar alguém, entendeu? N tipos de coisa. Pode usar a palavra compromisso para qualquer coisa. Mas, é um código de conduta. É um código onde você se compromete, ou você muda a sua rotina de comportamento, para dar um certo destino, um certo futuro. Então, é todo um processo para final. É todo um processo com uma finalidade, com um objetivo. E ele te condiciona e te prende. Ele limita a sua liberdade. Todo compromisso é um limitador de liberdades. Se você não pode roubar o seu amigo, porque você é amigo dele. Se você não pode xingar o seu amigo, porque você é amigo dele. Você tem liberdades restritas. Se você não pode trair a sua mulher, porque você está casado. Você tem liberdades restritas. Se você tem que pagar o aluguel, ou que tem que trabalhar, ou que tem que ir para a escola. Você tem compromissos a cumprir. Você tem liberdades restritas. Então, todo compromisso condiciona o labirinto da sua realidade. Ponto. E agora ele fala na frase que o compromisso é uma virtude. A ser cultivada. Ou seja, estabelecer fronteiras. Estabelecer muros, labirintos, regras, acordos sociais. Ou seja, não xingar o seu amigo. Não trair a sua mulher. Não faltar na escola, no trabalho. Fazer as atividades. Fazer parte da sociedade, das regras da sociedade. Ou seja, se limitar a sua liberdade. É uma virtude. Limitar a sua liberdade é algo bom. É algo bem-vindo. É uma virtude a ser cultivada. Porque você faz contrato com outras pessoas. E é tipo aquele esquema. Cada um controlando. Cada um interagindo um com o outro. E limitando um ao outro. Cada um sendo a fronteira da liberdade do outro. Então, você pode chegar até certo ponto. Chegando a certo ponto, você não tem mais liberdade. E você não faz. Você não pode ser machista. Você não pode ser... Tudo bem. Isso é errado. Você não pode ser machista. Você não pode ser racista. Na prática, não funciona assim. A gente é machista e racista. E em outras coisas. Ou seja, a gente não tem compromisso com a virtude. A gente não tem compromisso com a limitação de nossa liberdade. E a gente se torna uma pessoa anarquista, em certo sentido. Moralmente anarquista. E de caráter corrompido, dúbio. E uma pessoa problemática. Então, se você estabelecer um compromisso moral. Um compromisso contratual. Seja verbal. Seja comportamental. Seja ético. Ou intelectual. O que seja. Um compromisso onde você pode as suas condutas. Qualquer tipo de conduta. Qualquer tipo de expressão. Aí que tá. Até onde o compromisso vai ser benéfico? Não sabemos. Por exemplo. Se você limitar a sua liberdade ao extremo. Eu tenho o compromisso de... Obedecer ao meu chefe. É de cumprir o trabalho. Aí o desgraçado me pede uma hora extra. Todo dia. Para eu ficar três horas a mais. E ele não me paga. Porque não está no contrato. Eu estou trabalhando onze horas por dia. Eu tenho um compromisso com o meu chefe. Isso é uma virtude? Eu limitei a minha liberdade? Limitei a minha liberdade. Eu estou cumprindo com o compromisso? Estou cumprindo com o compromisso. O meu chefe está lucrando. A empresa está bem. Está todo mundo saudável. O trabalho está sendo feito. Estou cultivando a minha virtude. Mas estou me ferrando. Então até onde a sua liberdade pode ser aprisionada e pressionada? Por exemplo. Uma relação. Minha mulher está me traindo. Eu devo manter o compromisso? Ou devo pedir o divórcio? O meu amigo também me roubou. Ou o meu amigo me roubou? É meio zoado. Mas o meu amigo... Sei lá. É que daí perde a amizade, né? Que é um laço muito... Um compromisso muito frágil. É. É um compromisso frágil. Mas pensa que você não pode perder a amizade com o cara. Porque essa pessoa gosta muito dele. Mas o cara fez um grande vacilo. Tipo, fez uma dívida no seu nome. Porque ele sabe o seu CPF. Que é amigo, né? Ou sabe seus dados. É uma virtude manter a amizade? E limitar a sua liberdade de deixar de ser amigo dele? Ou você pode exercer a sua liberdade e deixar de ser amigo dele? Então, ela é uma virtude a ser cultivada, mas depende muito. Então, não é uma frase que você leva ao pé da letra. Aí tem aquele outro ponto. É uma frase moral. Essa frase do Tarot Ars. Então, ele fala o seguinte. Compromissão é uma virtude a ser cultivada. Então, se você pensar de maneira positiva. Você limita a sua liberdade. E faz o seu labirinto. Para interagir com as pessoas. E para ter ordenação na sociedade. E ele fala que não é uma fraqueza. Que esse labirinto. Que essa interação. Essa ordenação. Ela não é fraca. Você não te enfraquece. Ela não te torna uma pessoa vulnerável. Não te torna uma pessoa fragilizada. Uma pessoa que... Sei lá. Dependente, talvez. Ela não te torna menor. Ela não te torna fraco. Ela não é uma fraqueza para ser desprezada. Compromissão não é uma fraqueza. Compromissão é uma virtude. Você deve cultivar o compromisso. Cultivar os laços. E não entender ele como uma fraqueza. Que te diminua. E que você despreze. Ou seja. Você não pode pensar que o casamento é desprezível. Que o trabalho é desprezível. Que a escola é desprezível. Qualquer vínculo social de amizade é desprezível. Ou vínculo intelectual ou moral. Você pode pensar que um mais um, por exemplo, que é uma limitação da liberdade. O resultado é dois, no caso. Você não pode desprezar isso. Ele deve ser um vínculo epistêmico a ser cultivado. Assim como o globalismo. Porque é um senso comum vigente atualmente. Então você cultiva essa interação, digamos, convencional com os seus semelhantes. Em vez de você querer que esse compromisso coletivo seja uma fraqueza. Ou seja. É melhor que seja terraplanista. É melhor que um mais um seja dois. Então você não vai desprezar o compromisso coletivo. E você não vai querer se colocar acima desse contrato social. É uma virtude. É o que a frase diz. Então é uma virtude da qual você deve compreender. Onde ela é aplicada, como ela é aplicada. E ver até onde ela é elástica. Para você não se tornar um prejudicado. Para você não ser agredido e usado. E em outras coisas que destruam você. Porque daí já não é um compromisso. Já é uma exploração. E daí já é contra o contrato. Então tem que ver muito bem o contrato. O compromisso tem que ser muito bem redigido. Por isso tem uma coisa que tem que estar clara para os dois lados. E se alguém quebrar o contrato, não é mais compromisso. E daí é abuso. Então você voltando para pensar no patrão que está fazendo você trabalhar três horas a mais. Se o contrato não tiver especificado isso, aí ferrou. Porque se não tiver nenhuma lei que te proteja, aí ferrou. Porque aí você pode ser agredido de maneira livre. Aí não tem regulamentação para as interações humanas. Mas se tiver certinho no contrato, bonitinho. Se o cara te explorar, você processa ele e ganha em cima. E não tem como perder. Porque você vai estar no lado certo da força. No lado certo da força. Então um compromisso. Quando não está bem redigido. Quando não está bem acordado. Quando o acordo não é bem feito. Ele se torna uma corruptela. Ele não é mais uma virtude. E ele destrói a sua vida. Ele te joga num campo de exploração agressivo. Então é isso. Ele deve ser cultivado se o contrato estiver bem feito. Por exemplo. Se você é uma pessoa que não é preconceituosa. Está tudo bem. É um compromisso que você tem na sociedade. Eu sou uma pessoa tranquila. Não tenho nenhum machismo. Nenhum racismo. Porém, digamos que esse contrato é quebrado. Por algum motivo. E se eu não for racista ou machista. E é uma elaboração estranha. Eu sou excluído da sociedade. Porque eu não estou fazendo parte do contrato. Então, digamos que tem dois compromissos diversos. Um compromisso em ser moralmente adequado. E um compromisso paralelo. Que é um contrato que você não assina. Mas é um contrato de comportamento. Meio que flutuando nas relações humanas. Que se você não tiver certo comportamento. Você não é aceito. E acho que é um dos motivos grandes que gera-se bolhas. Ou grupos ou grupelhos. De pessoas que têm compromissos destonantes. Que tanto são falsas. Quanto usam máscaras específicas para papéis específicos. Ela pode ser. Se dizer não racista. E se dizer não machista em um grupo. E ser machista. E ser racista em um outro grupo. Porque ela está com um compromisso. Ou com uma virtude. Com um vínculo. Com um contrato específico. De relações humanas com aquele grupo. Isso entra em contraste. Porque aí tem o todo. O compromisso do todo. É o compromisso legal. De ampla aspecto. Que regula toda a sociedade. Esse aí devia ser o que as pessoas deveriam seguir. Então se tiver dois grupos. Um que seja racista. E um que não seja. O compromisso que é vigente na sociedade. É o não ser. Então você não pode se vincular àquele grupo. Menor. Então a sociedade tem que ser pensada como uma situação macro. Uma aglomeração macro de situações convencionais. De relações convencionais. E isso deve regrar a sua conduta. Isso deve regrar a sua virtude. E isso que você deve cultivar. Então deve ser a situação da ética macro. Da moral macro. Toda vez que você se vê atada a subgrupos. A sub-tendências de afinidades. Das quais você foi guiado ou abraçado. Você tem que rever essas coisas. Para ver se esses compromissos são ou não bons. Qualitativamente bons. Virtuosamente bons. Se eles merecem ou não ser continuados. A ser cultivados. E ver onde está sendo agredido. E onde não está sendo agredido. E a própria sociedade tem que se regulamentar. E criar regulações. Para peneirar essa situação ética macro. Essa moral macro. Para organizar e se readaptar a novos paradigmas humanos. Então pensando nesse sentido. Compromisso moral. Virtuoso. Como algo que deve ser efetivado. Deve ser sempre revisado. Para ser melhorado. Então tem esse esquema. Ele não é uma fraqueza para ser desprezada. Porém. Um compromisso. Quando ele não é virtuoso. E se ele não for um compromisso virtuoso. Como eu falei. Ser um compromisso com parcelas. Digamos. Não macros. Parcelas micros. De bem estar. De preconceito. De agressão. De terraplanismo. Do que seja. Ele é uma fraqueza. Ele é uma fraqueza. Porque ele está em contradição com os outros. Contradição com o que é vigente. Então. Ele não deve ser desprezado também. Mas ele acaba sendo desprezado. Esse compromisso. Esse grupo. Acaba sendo desprezado. E tido como uma fraqueza. Pela ética vigente. Então tem todo um desequilíbrio social. Que essa frase dá para você pensar também. O quanto contratos morais. Contratos comportamentais. Contratos de ordem. De organização. De como a sociedade é estruturada. Entram em conflito interno. E paradoxo interno. E contradição interna. Pelo próprio mecanismo de florescimento das relações de afinidade. Florescimento dos grupos. Florescimento dos segmentos sociais. Então. É bem interessante pensar com essa frase nesse ângulo também. E eu acho que. Eu extrapolei um pouco. Extrapolei bastante. Mas é uma frase que dá para pensar desse lado também. Então. Mas finalizando. Compromisso é uma virtude. A ser cultivada. Não uma fraqueza. Para ser desprezada. Numa situação moral macro. Adequada. Vigente. Regrada. Extremamente precisa. Na palavra. Para que não tenha entendimento dúbio. Mas também segmentada. E sedimentada por interesses. E por várias vinculações sociais específicas. Que cada indivíduo tem. No decorrer da sua interação com parcelas sociais específicas. Que compõem a completude da sociedade como um todo. Então. Não é uma frase que vai curar nada. Mas é uma frase muito boa para você analisar. O que é contrato. O que é um compromisso. E o quanto é complicado. Quando a gente não sabe que está assinando um compromisso. De comportamento. Ou um compromisso de pensamento. Sem entender. Qual é o vigente. Ou quais os contrastes possíveis. Tem comportamentos e compromissos. Que podem coexistir. E que são somativos. E tem comportamentos e compromissos. Que são contraditórios. Aniquilativos. E conflitantes. Então você é obrigado a escolher um lado. E vai ter um oponente. Vai ter uma briga. De. Enfim. De. O que é o melhor. Qual o melhor compromisso. Qual o mais adequado. No berço social. E é isso. Vocês escolhem quais é o mais adequado. E se vinculam ao qual. Vocês acham que é o mais adequado. É isso aí pessoas. Frase divertida. Principalmente na parte onde ela extrapola. E obrigado por me ouvirem. Até o próximo aforisma. Que é o último aforisma. Da temporada. Da primeira temporada. Que é o 22. E esse aqui foi o 21. É mais pessoas faloço. Desculpa por ficar meio longo. Mas faz parte.